E o programa não para por aí não, tem muito mais pra você. Agora eu quero falar de seminovos qualificados, eu quero falar de garantia por escrito. É de caras multimarcas, não apenas dá a garantia, mas sim a garantia por escrito pra você. Por quê? Por quê? Por quê? Pergunta e eu respondo. Porque assim você tem garantia, não tem dor de cabeça na hora de comprar o seu carro. Uma coisa é falar, uma coisa é assinar, não é verdade? Quanta vez você fez aquele negócio de boca com teu cunhado? Não, não, tá feito. E teu cunhado deu cano. Não, meu amigo, quando tá escrito no papel não tem esse negócio, não. E aqui na Edicara é assim, Edicara é multimarca. Vamos ao que interessa? Não, que a garantia não interesse, mas agora vamos às ofertas que interessam a você. Vamos falar de Astra. Esse Astra que você tá vendo na sua telinha, modelo hatch na cor branca, no 2010. Além desse carro ser completo, ele vem com ar-condicionado digital. Completo, mas ar-condicionado digital. Bonito esse carro, hein? Vale a pena. Mas não para por aí não, olha só, tem Celta pra você, um carro super especial. Esse Celta tinha que estar na sua tela. Agora vamos falar de Volkswagen, vamos falar de Fox. Esse Fox, quatro portas, ano 2009. Outro carrinho completo de tudo, ar-direção, vidro, trave elétrica, alarme, tem tudo que você procura, com precinho menor do que você imagina e procura. Vamos falar de Renault, ah, meu amigo. Renault Sandero. Olha o Sandero, meu amigo. Sandero rima com pandeiro, pandeiro rima com carnaval e o carnaval. A pipa do vovô não sobe mais. Essa música aí, sabe por que que eu canto, deixa eu ver. Pipa do vovô não sobe mais. Meu amigo Flávio, alô Flávio, lá do restaurante Cheiro Verde, a pipa do vovô não sobe mais. Essa é pra ti, meu amigo. E agora essa oferta é pra todos vocês que estão assistindo. Tô falando desse Sandero, ano 2011, completinho de tudo. Esse Sandero que você tá vendo é 1.6, carro bonito, maravilhoso. Baixa quilometragem, procedência garantida, carro praticamente zerado. Gol geração 4, ano 2008, modelo Trend, também praticamente zerado. E que tal levar sedã, que tal levar Voyage pra sua casa? Esse Voyage 1.6, ano 2011, completinho. E tem mais um Asta pra você, mostrei aquele branco 2010, tem esse prata na cor, prata, um ano 2011, também completo, mas ar-condicionado digital. Pra você que procura qualidade, dá uma passadinha. Conceito de qualidade é esse, é de carro multimarcas. Aqui você com certeza vai encontrar o que é de melhor. Além de ter a qualidade que eles fazem questão de oferecer, tem preço baixo. Essa é de carro multimarcas. E esse é um Gol geração 5, esse é um 2011, quatro portas. Esse carro impecável, baixa quilometragem, procedência garantida e completo de tudo pra você. Aproveite. Bom gente, olha só, essa é a de carro multimarcas. Como você pode ver aqui no pátio, ofertas super especiais pra você. O telefone 3045-44-47. E pra finalizar, eu faço questão de frisar mais uma vez pra você. Certificado de garantia por escrito. Isso aqui vale tanto, meu amigo, que na hora que você compra o seu carro, você até não pode pensar. Mas imagina se você não tiver uma garantia. A dor de cabeça que pode vir a ser depois. E aqui, pensando sempre no bem-estar pra você, isso aqui é melhor que... Só um risal, melhor que aspirina, meu amigo. Isso aqui é pra evitar dor de cabeça. Certificado de garantia por escrito. Só quem vende o melhor pode garantir o melhor pra você. É de carro multimarcas. Aproveite. Tchau. Tchau.